As famílias de baixa renda escrita no Cadastro Único tem direito ao benefício de tarifa social de energia elétrica. Um programa do governo federal que dá descontos na conta de luz. Atualmente no Maranhão já são mais de 870 mil famílias beneficiadas. É um benefício tarifário do governo federal que dá desconto no consumo de energia elétrica. E esse desconto pode chegar até 65% do valor do consumo. Muitas famílias não sabem disso e como você disse é um número bastante expressivo. 870 mil pessoas no Maranhão tem direito a esse benefício. E são o que? São pessoas que tem cadastro no Cadastro Único e são de baixa renda. E a renda per capita da família é de até meio salário mínimo. Esses são os requisitos para a pessoa ter acesso a esse benefício. O que é renda per capita? Toda a renda da família dividida tem que ser no máximo até meio salário mínimo. Quase 300 mil famílias em todo o estado do Maranhão que são potencialmente beneficiários ainda não estão inscritas no programa. Estão perdendo a oportunidade de ter um desconto na conta de luz e pagar uma energia mais barata. Para isso, essas pessoas precisam se deslocar até uma agência ou nos canais de atendimento para garantir uma conta mais barata. E para ter direito a esse benefício é só vir com o número de inscrição social na nossa agência, por exemplo, ou através de nossos canais de atendimento, pela Clara, pelo site e pelo aplicativo que está disponível nas lojas, tanto da Apple quanto da Google. As famílias que possuem o NIS devem procurar os canais de atendimento da empresa Equatorial. Famílias de todo o estado ainda podem aderir ao programa para a realização do cadastro. Se você cumpre os requisitos e está inscrito no cadastro único, é indígena, quilombola ou tem o BPC, entre em contato com a empresa ou visite o site. Caso você não seja o titular da conta, tem em mãos também nome completo do titular, CPF, RG e data de nascimento, além do nome da mãe, para se cadastrar e ter esse benefício. Você não precisa ser o titular da conta, você só basta ter o benefício ativo, que está com o seu número ativo, de inscrição social e possuir uma conta para colocar esse número. Você mora na residência, por exemplo, uma residência alugada, não precisa ser o seu nome a conta, você só precisa ter o número de inscrição social e usar os nossos canais de atendimento para cadastrar. Então, eu vou deixar o número de inscrição social e usar os nossos canais de atendimento para cadastro.